Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, hoje eu vim gravar a carreta da Alegria 2 e hoje nós vamos ir com o fofão na carreta Bellatrix Mas antes de eu começar o vídeo, gente deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação e agora sim vamos para o vídeo Pronto, selecionei a carreta Bellatrix, vamos lá para frente, o parque ainda não voltou, corre, olha que está andando devagar Quebrou o fofão, quebrou o fofão, quebrou o fofão, errei, quebrou o fofão, errei, quebrou o fofão até de volta, eu posso Eita nossa.. Nossa senhora, calma aí Pronto, eu já não falei nada Batindo Toma Para aqui, olha Toma, ausge bem Ah 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 Não tinha pression retratos Sô, não tinha pression resultado Kadia Isso é o meu até Ah, pensei que a gente devia vir aqui Olá! Olha o Xavon aqui Xavon é mouse Ah, ficou Xavon Mano, que susto, Zé Ali parecia até que a carreta já tava aqui, ó Na escada Não, eu não vou fazer nada Tch, tch, tch Ai, meu nome é Xavon Não dá, não dá Vou tentar E foi Não dá 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 Não dá